você é um cara bem, bem polêmico assim né, tem polêmica, você vai poder falar das polêmicas daquela primeira lei seca? Mano do céu, saiu no jornal? É, saiu no jornal. Como que eu não lembro? Eu fui o primeiro preso da lei seca de um dia aí, 2008, 6 de 6 de 2008. E foi bem peculiar a maneira né? Foi diferente, eu tava com os amiguinhos bebendo, tomando uma, duas, e aí fiquei um pouco diferente né, isso aí era 5 horas da manhã, eu vim pela avenida 9 de julho, que é a principal de onde aí, e aí o cara me fechou, meu reflexo tava rápido. Aí eu tirei e bati na guia. Aí encavalou as marchas do carro primeira, que nem o carro tem a marcha que sai pra fora do câmbio, tem primeira, segunda, terceira e quarta, é as do meio. Aí sai a ré e a quinta. Como encavalou, só pegava a quinta e ré. Aí eu tentei, liguei pros meus amigos, ó, tinha um carro aqui, o carro não tava funcionando. Foi só na guia, não zoou o carro nada, bateu embaixo, e como era um Renault Clio, pequititinho, aí ficou meio ruim. Aí eu liguei pros meus amigos, falei ó, vem aqui me ajudar, tá, não, tamo indo aí. Aí daqui a pouco eu liguei de novo, isso eu lembro poucas coisas. Aí daqui a pouco eu liguei de novo, não precisa vir, tá pegando a ré. Aí eu virei e fui embora de ré. Que brilhante ideia, hein? É. Aí eu andei a avenida, aí tava todo mundo andando de frente e eu andando de ré. Pra mim parecia normal. Aí eu olhava pra trás, assim, todo mundo parado no semáforo, por exemplo, o negro parado de frente e eu de ré, assim ó. Aí umas crianças no outro carro, assim, olhando. Aí ligaram pra polícia, eu fui detido na próxima rua. Nós dá risada hoje, mas no dia foi bem tenso. Isso é louco. Nossa, meu pai teve que buscar na delegacia. Isso foi que ano? Que episódio? Isso foi 2008. 2008. Que iniciou a lei seca. É, aí eu tinha acabado de ler no jornal de Jundiaí que Jundiaí não tem lei seca. Tauta, tauta. Aí. Eu falo baixinho. Vem só mais um pouquinho para frente. Desculpa. A boquinha assim, ó. É o... Aí eu tinha acabado de ler no jornal de Jundiaí, Jundiaí não tem bafômetro. Aí o delegado sentou na minha frente e falou, você faz o bafômetro? Falei, faz, com certeza. Jundiaí não tem bafômetro. Aí o cara mandou buscar em Campinas. Nossa. Aí chegou a maleta na frente na mesa. Os caras doidos mais nos alvo. Eu mais 15pm que, tipo, ia mostrar para todo mundo como funcionava o bafômetro. Aí eu sentado assim, demorou uns 40 mil. Você foi o cobaia do bafômetro? Demorou 40 mil. Sei lá, demorou pra caralho. Sim. Aí o cara falou, então tá, você vai fazer agora o bafômetro? Aí eu falei, vou. Aí ele montou tudo, eu olhei e falei, ah, não vou não. Não. Vocês podem me bater aí. Ninguém vai bater no senão, moleque. Aí não fiz o bafômetro, fiquei lá. Aí saiu os 15pm de dentro da sala. Aí fiquei lá. Acho que você tava doido pra testar o bafômetro. Aí saiu no jornal, né? Saiu no jornal. Comerciante de 18 anos é detido, trafegando a Avenida 9 de Julho e Marcha Ré. Nossa. Aí na faculdade. Se hoje você visse essa matéria de outra pessoa, você acharia o quê? Um lástima. Um tonto? É triste, né? Mano, olha, eu já fiz cagada também dirigindo... Não cagada assim, mas eu já dirigi muito bêbado, me arrependo muito. E eu fui pro fórum, teve audiência. Tem ficha? Suja, será? Não, não ficou. Mas aí, tipo, na audiência... Imagina o Papa chegando agora, o que você fez, mano? Andei de ré. É direção perigosa. Direção perigosa. Aí na audiência, o... Sei lá o que era o cara lá que fazia. Aí ele lia, assim, o que tinha acontecido, chamava os outros, assim. Vem ler, vem ler. E ria. Aí eu, tontão, 18 anos. Aí comecei a rir também. Você tá rindo? Ah, você tá rindo. Você tá rindo. Ah, você tá rindo. Você vai pagar quanto a cesta básica? Então acho que você tem que ir pra cadeia. Aí eu... Aí não deu nada. Não deu nada. Cara, mas isso vem... Não paguei nem cesta básica. Isso vem de família, né? Porque seu irmão já deu quantas PT no carro? Ele tem um histórico bom, né? Seis, eu acho. Seis PT de carro. Eu lembro que quando eu trampava no bar, seu irmão contou a história que ele tinha um... Eu não sei que carro que, mano, repartiu em 10 pedaços o carro. Era do meu pai, era um Vectra. Ele tinha um Vectra e ele quebrou... Bateu na praia. Bateu na praia, repartiu... Cortou o carro no meio. O eixo, eu fui... Eu cheguei atrás. O eixo do carro dele tava uns 100 metros antes. E ele falou que tirou uma foto com o pé no eixo, assim, dando joia. É. Não aconteceu nada com o cara. Não, eu cheguei e ele tava comendo salgadinho com o pé no volante. O carro sem o eixo, vazando gasolina. Meu primo tava com ele desesperado e ele... Meu Deus do céu. Comendo salgadinho. Meu irmão meio 13. Meio 13. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje ele é meio doidinho, né? É isso.